Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Rocha, sou professor do Instituto de Computação e chefe do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense. Muitos de vocês devem me conhecer pelas palestras anteriores. Estamos hoje aqui para a palestra do professor Fabrício Mouraio, da UFMG. Ele vai falar sobre um tópico super interessante de pesquisa que ele vem desenvolvendo. Olá Fabrício, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, boa tarde muito. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de dar uma palestra para a gente. O Fabrício é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele concluiu doutorado na Universidade de Massachusetts e tem desenvolvido um grande trabalho aí na área de pesquisas em redes sociais e outros temas correlatos. Hoje ele vai falar um pouco sobre um trabalho que ele recentemente publicou. Eu vou melhor do que ele, melhor do que eu e ele mesmo para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e eu vou deixar aqui você com a nossa audiência. Lembramos a todos que quem quiser fazer perguntas pode usar o chat e no final da sua palestra eu retorno para a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho e as perguntas que vão surgindo. Perfeito. Guto, muito obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui no seminário da UF para falar um pouco sobre como usar grafos para analisar a comunidade política no Instagram e como usá-los também para analisar a ciência do Brasil. Quando o Guto me convidou, eu pensei em apresentar esses dois trabalhos recentes, mas, de forma que fui montando a apresentação, percebi que é muita coisa, né? Então, eu resolvi dar uma visão um pouco mais geral e tentar instigar vocês a olhar, dar uma olhada nos artigos se tiver interesse. Então, eu queria começar com uma observação muito atual, né? Sim, eu particularmente não acompanho o Big Brother, mas é impossível não ficar sabendo que dessas variações do número de servidores que os participantes têm no Instagram em função daquilo que eles fazem, né? Eles fazem alguma coisa na televisão e aí ganham 20 milhões de servidores ao longo do programa ou então é um desabafo, ganham 700 mil seguidores. E esse tipo de coisa vem ganhando muita mídia, muita repercussão, né? Porque essa ideia de que as pessoas, pessoas comuns, né? Podem se tornar influencers, vem sendo muito discutida, né? E, então, vale a pena a gente se perguntar por que as pessoas querem se tornar influencers, né? Bom, uma razão óbvia é fama, né? Talvez uma questão de narcisismo, mas a fama por si só, né? Ela, talvez não seja uma razão suficiente, né? A gente sabe que quando a pessoa se torna famosa, né? No Instagram ou no YouTube, ela acaba sendo convidada para fazer propaganda de produtos, né? Então, além de receber esses produtos, ela também recebe dinheiro para fazer aquela propaganda. E, com isso, a pessoa vai, inclusive, pode ficar ainda mais famosa, né? Tem um efeito, inclusive, da fama, gerando mais fama através de seguidores que comentam, mencionam os outros, né? Fazem propaganda quase boca a boca, né? No sentido virtual. Mas uma coisa que a gente esquece, né? É que os influencers, além desse ciclo de fama e recompensa material, eles podem estar interessados em ter algum tipo de influência sobre os seus seguidores, né? Então, é daí que vem esse nome, na verdade, né? E aí, tem outras ligações aqui que você pode discutir, né? De repente, influência, de alguma forma, pode te dar uma recompensa material também. Bom, eu falei aqui que a gente ia usar grafos para modelar comunidades políticas no Instagram e ciência, mas esse aqui não é o grafo, né? Não é a rede que a gente vai usar ainda. A gente vai chegar lá. Então, como é que as pessoas se tornam influência, né? Eu, recentemente, resolvi reativar minha conta no Twitter, mas eu só tenho... Eu tenho 18 seguidores e sigo 31 pessoas. Quer dizer, eu estou em déficit aí. Se você olhar para o meu canal do YouTube, né? Um pouquinho melhor, né? Mas eu não tenho nem o suficiente para criar um URL customizado, né? Personalizado. Você precisa ter pelo menos 100... Eu descobri ontem, né? Você precisa ter pelo menos 100 seguidores. Bom, o fato é que eu não sou a pessoa certa para te dizer como se tornar uma influência. Na verdade, não é esse o propósito da palestra. Vamos voltar aqui para o assunto principal, que é a questão das redes sociais online. As redes sociais online, elas são um componente chave, né? Para disseminar informação, para trocar e receber informação. Para marketing e propaganda, né? Se você for ver, ela está no core dessas atividades, né? Tem muita gente que se informa das notícias através de redes sociais. Bom, é óbvio, né? Não preciso dizer que todo mundo está usando as redes, principalmente Instagram. Tem sempre esses gráficos aqui, né? Como é que o número de usuários no Instagram vem crescendo ao longo do tempo. Então, tem uma figurinha aqui que mostra o número de... A fração de usuários de um determinado provedor de internet residencial na Itália crescendo aqui ao longo do tempo, né? Então, de 2013 a 2017. Bom, assim como vocês estão usando o Instagram, os políticos também estão usando, né? Só que o objetivo deles é um pouco diferente. O objetivo tem a ver com... Eles viram usado o Instagram de maneira cada vez mais massiva para atingir a população em escala, né? Para fazer propaganda, para vender as ideias, etc. No entanto, a gente percebeu, né? E os colaboradores que não tinham muitos trabalhos na literatura que olhavam para... Como é que esses... As pessoas que comentam os posts, né? Elas interagem ao redor de influências políticos, né? E como é que esses influências políticos se diferem dos influências de outras categorias, né? De música, artes, esportes, etc. Então, a gente resolveu olhar para o Instagram, né? Mas por que o Instagram? Bom, já falei que o Instagram está... Vem crescendo muito, né? E que... Principalmente aqui os jovens, né? Uma outra razão para isso, né? Que era, na época, uma rede relativamente fácil de se coletar dados, né? Essas coisas vêm ficando cada vez mais difíceis. Então, você tem que aproveitar quando tem oportunidade, né? O que a gente estudou, né? A gente olhou para como os usuários interagem ao redor de influências políticos E como é que eles formam comunidades dentro desse complexo ecossistema Onde você tem influências, usuários, posts, comentários, posts de diferentes tipos, né? Você tem toda uma máquina de propaganda aí Então, a gente coletou dados Isso foi feito em colaboração com um grupo da Itália Então, a gente pegou dados da Itália para eleições da União Europeia em 2019 E dados do Brasil pré-eleições presidenciais em 2018 Então, esse trabalho culminou com um artigo, né? Que foi apresentado recentemente no EPSAI No EPSAI 2020, ano passado E é um trabalho do Carlos, né? Que é o... Ele é professor na UFOP E é aluno nosso aqui no Programa de Pós-Graduação de Ciência da Computação da UFMG Junto com Ana Paula, Jussara E o grupo da Itália, né? Martinho, Luca, Edilio e Marco Meli Bom, esse é verdade não é o primeiro trabalho que a gente faz nessa área Tem um trabalho que saiu no ano anterior, no Hypertext Que é super bacana também Mas eu vou falar desse mais recente hoje Bom, então a gente queria modelar o Instagram Para entender um pouco dessas redes, dessas comunidades A gente olhou para os posts Dos principais influencers no Brasil e da Itália E então Assim, imagino que todo mundo conheça essa interface aqui Mas para quem não está familiarizado Isso aqui é um perfil, né? De um determinado influencer do Cristiano Ronaldo, no caso Aqui embaixo aparecem os posts dele No geral é uma foto com algum texto, etc. Um vídeo Tem um número de posts que ele tinha feito até aquele momento O número de servidores 222 milhões Mais do que a população do Brasil E o número de pessoas que ele segue Bom, aí se você entra em um determinado post Você vai ver Você vai ver aqui vários comentários, né? E os usuários Outros usuários Eles interagem com os posts Fazendo comentários E mencionando outros usuários Respondendo Ou dando like, né? Curtindo essas Comentários feitos por outros autores Por outros usuários Então aqui eu tenho vários comentários E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte Ok, onde está o grafo? Não vi grafo nenhum até agora, mulher Bom, vamos ver aqui o que a gente mostrou até agora Eu tenho um influencer Esse influencer Ele faz vários posts Vou ter aqui duas fotos, por exemplo E aí eu tenho do outro lado Os usuários comuns Os usuários que nem eu Que nem talvez a maioria de vocês A gente não vê no Instagram As relações De seguir E De quem segue quem Olhando para o perfil de usuário Isso é vedado Isso não é É um dado privado O que a gente vê Na verdade são os comentários Nos posts Certo? Então a gente vê que um usuário aqui Fez um determinado comentário A gente vê Que um comentário pode mencionar Outros usuários E aí esse segundo usuário aqui Pode fazer um comentário Que responde ao anterior Também relacionado a esse primeiro post E aí você tem outros comentários Fazendo posts Fazendo Tem outros usuários Fazendo comentários Nesse post E em outros posts também O que está faltando aqui? Outros influencers Então outro influencer Também vai fazer posts Vai ter seguidores A gente não vê Quem são esses seguidores A gente só vê o número E a gente vê Que alguns desses influencers Também fazem comentários Em posts de outras influencers Então está aqui um gráfico Eu tenho Nós ou vértices De diferentes tipos Tem influencers Posts Usuários E comentários E tem o arestas Que determinam Algum tipo de relação Entre esses usuários Bom Se a gente está interessado Em detectar comunidades De usuários Qual seria a maneira Mais tradicional De se fazer isso A maneira mais tradicional É a gente pegar Esse grafo Extremamente heterogêneo Complicado E projetar No espaço Dos usuários Então a gente De alguma forma Condensa essa informação E obteve um grafo Que só tem Os usuários E as relações Entre eles Essa é a maneira Tradicional de se fazer A gente vai mostrar Eu vou falar pra vocês Por que que essa maneira Tem determinados problemas E como é que o modelo A gente propõe Um modelo Nesse trabalho Modelo probabilístico De grafos Que tenta resolver Esses problemas Tá O objetivo desse trabalho Como eu disse antes É extrair Comunidade Para fazer algum tipo De análise Então a gente quer ver O que que O que as pessoas O que as pessoas Estão discutindo Quais são os posts Que as interessam Quem 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 são os principais Influências Associadas a uma comunidade E etc Então Uma vez que a gente Extrai essas comunidades A gente pode olhar Inclusive para coisas Mais interessantes Coisas de membros Como é que elas mudam Ao longo do tempo Como é que o usuário Será que ele sai De uma comunidade Vai pra outra Será que A comunidade Persiste Ao longo do tempo Depois das eleições Por exemplo Então são Coisas que a gente pode Que a gente estava Interessado em analisar A metodologia tradicional Como eu falei É projetar o gráfico No espaço dos usuários E criar uma rede Que a gente chama De co-commentors Que são Aqueles que comentam Um conjunto Num mesmo post Tá Bom Então Vou mostrar Como é que a gente Como é que a gente Propõe Um modelo Que vai permitir Analisar Esse Esse gráfico projetado No espaço Dos comentários Primeiro O que que é Essa rede Dos co-commentors Os nós Representam Usuários Que comentam Que eu estou chamando De comentadores Comentaristas Não sei Como seria A melhor tradução Em português Se alguém quiser Me dizer E aí A gente tem Aqui Basicamente Arestas Com um peso Associado Essa aresta Indica que os usuários I e J Comentaram 20 vezes Num mesmo post Na verdade Isso é um pouco Menos ambíguo Tiveram 20 posts Em que ambos Os usuários I e J Comentaram Então esse é o 20 é o peso Da aresta Ok Então é trivial A gente construir Essa rede Só pega cada par De usuários E E aí Contem Quantos posts A gente comentar Em conjunto Claro que Existem formas Mais eficientes De implementar isso E formas Que não vão funcionar Que você teria Que fazer um laço De todos os usuários Para todos os usuários Mas vamos lá Quais são As dificuldades Que a gente encontra Nesse tipo De Rede de Comentador Basicamente Um post Se você tem um post Com 100 comentários De usuários diferentes Você Acaba criando Uma rede Entre esses 100 usuários Um subgráfico Completo Entre esses 100 usuários Isso é o que a gente chama De interações De alta ordem Porque um post Na verdade Ele Ele Cria uma interação Não entre um par De usuários Mas entre Um conjunto Grande De usuários Que pode ser 100 Pode ser Até mil usuários Bom E aí tem outras dificuldades Aqui que são as seguintes Os influencers Influencers Diferentes Eles podem atrair Eles vão atrair Diferentes Quantidades De atenção Então Tem influencers Mais famosos E menos famosos Com mais seguidores E menos seguidores O que acontece Com os influencers Que tem muitos servidores E eles vão gerar Muitos Grafos Completos Grandes Nesse Seu grafo Construído A partir do data set O grafo De rede de Cocoa Managers Outra coisa Outra dificuldade Mesmo Quando você pega O mesmo Influencer Ele faz Escreve vários Posts Posta lá Alguns deles Vão atrair Bastante atenção Pulsos polêmicos Outros Basicamente Vão passar Despercebidos De repente Tinha uma outra coisa Acontecendo No mesmo momento Ou ele postou Uma outra coisa Que chamou mais atenção E por fim O próprio engajamento Entre usuários Varia bastante Então é muito difícil Você olhar Para uma coisa Desse tipo aqui E tentar Extrair comunidade É claro Que esse aqui É só Uma ilustração Ou um toy Exemplo Mas ele Começa a dar Um pouco Dessa noção De que Não adianta Você pegar Esse grafo Dos corpômetros E tentar Rodar uma Detecção de comunidade Aqui Ele vai Ele Basicamente Vai tender A criar Comunidades Muito grandes Que envolvem Usuários Que comentam Muito Usuários Que comentam Influencers Que tem muita atenção E influencers E posts Em particular Que atraem Muita atenção Como é que a gente Controla Esses efeitos Bom Acho que eu falei Isso aqui O que a gente quer De certa forma Fazer É pegar Esse grafo E extrair Apenas As interações Que eu vou chamar De salientes Por falta De uma palavra Melhor Ou seja Interações Que não Estão acontecendo Que não são Correlações Espúrias Que não estão acontecendo Simplesmente De maneira Aleatória Eu quero Capturar Interações Que Talvez Indiquem Que esses usuários Ou se conhecem Ou tem Interesses Pelos mesmos Tipos De influencers Pelos mesmos Tipos De posts E essas Interações Vão formar O que eu vou Chamar de Backbone Ou espinha dorsal Da rede É É Então A gente construiu Essa rede E agora Vai tentar Extrair Essa espinha dorsal Para isso Eu preciso De alguma forma Identificar Quais conexões Não são Aleatórias Aleatórias Entre armas Então a gente Tem que ter um modelo Do que seria O aleatório Esse modelo É muitas vezes Conhecido como Modelo de referência Ou modelo nulo E aí Eu pergunto Para vocês Que Que tipo de modelo A gente pode usar Né Ah Vão usar O modelo De Grafos aleatórios G&P De ervas E de reining Né Olha Esse modelo Não vai servir Para o nosso propósito Né Porque Ele é Completamente Diferente Ele não tem como Levar em consideração Essa questão Dos influencers Né De popularidade Dos influencers Engajamento do usuário Nem popularidade Dos posts Da mesma forma Outros modelos Famosos Como O modelo Preferential Attachment Proposto Para a base Albert Também não funcionaria Small world Não funcionaria Né Nem mesmo Um modelo Configuration Model Também Serviria É Isso porque Como eu disse Esses modelos Não controlam Por características Que são particulares Né Nas redes sociais Então É O modelo Que a gente propõe Nesse trabalho É um modelo Probabilístico E ele tenta Controlar Esses três efeitos Né Uma É Eu Eu fixo Aqui O que seriam Os posts De cada um Dos influencers Né A gente vai entender Como é que Acontece Esse É Como é que eu faço Isso ficar fixo Né É O número De comentários Que cada um Desses posts Recebe Então tem um Aqui em cima Que recebeu Três comentários Um outro Que recebeu Dois comentários Né E o Engajamento De cada um Dos usuários Em relação Aos influencers Então eu tenho Por exemplo Esse usuário Que escreveu Um comentário Para esse influencer Né Esse usuário Que escreveu Um comentário Para esse influencer Também Esse usuário Que já tem Engajamento Com esse influencer Né E com É Na verdade Desculpa Ele Ele escreveu Dois comentários Né Tanto Esse aqui Quanto esse aqui Para posts Dessa mesma Influência Então eu estou tentando Controlar Essas Essas Caixinhas Esses círculos Que eu marquei aqui Como é que a gente faz isso Vamos ver agora Como é que funciona o modelo Digamos que a gente Tem esse exemplo aqui Né Onde eu tenho Nas linhas Eu tenho Diferentes Commenters São diferentes usuários C, D e E Nas colunas Eu tenho Diferentes posts Do influencer I E diferentes posts Do influencer J Então I e J São dois influencers E aí eu tenho Marcado aqui Uma Um check Né Quando Eu Esse comentário Escreveu Um comentário Nesse post E aqui embaixo Eu coloquei Simplesmente Um número total De comentários Em cada um Dos posts Então Embora que Só tenha dois Jacks marcados Podem ter outros Comentas que não Apareceram aqui Na figurinha Que eventualmente Tenha comentado também Fazendo com que Eu tenha três Comentários no final Ok Como é que funciona Esse modelo Para cada um Dos posts Lembra que eu vou fixar O conjunto de posts Para cada um Dos posts Eu vou sortear O novo Dono Daquele comentário Com uma Probabilidade Proporcional Esse símbolo Significa proporcional Ao engajamento Daquele usuário Em relação Aquele Influencer Em particular Então Por exemplo O Comentor C Ele comentou Em três quartos Dos posts Esse influencer Na verdade De todos De todos os comentários Que o influencer E recebeu Que são Três Mais duas Mais três Mais três Isso dá onze Três onze Águas Foram Dos Foram Desse comentário Então Eu vou Ficar sorteando Certo Basicamente Eu vou sortear Os donos Nesses Três comentários Aqui Com base Nessas proporções Nessas probabilidades Aqui Então Digamos Que eu termine De fazer Esse sorteio Eu posso repetir Esse sorteio Várias vezes E Eu estou Interessado Em saber Para um determinado Post Digamos Para o post Qual a Probabilidade De sortear Tanto O Comentor C Quanto Comentor R Por que Eu quero saber Isso Eu quero saber Se a coisa Fosse Completamente Eleatória Se eu seguisse Esses sorteios Eu quero saber Qual a Probabilidade De Dessa Aresta Entre C E E Aparecer Aqui Simplesmente Por chance Simplesmente De Maneiras Púrias Então Digamos Que Essa Notação Aqui Esse P1 C De C E Seja Essa Probabilidade De sortear C e E Nesse Post Segundo Esse Nosso Modelo Probabilístico O Peso De Uma Aresta Certo Ele Vai Ser Então O Peso De Uma Aresta Nessa rede De Co-comentors Vai ser Uma variável Aleatória Qual o Valor Dessa Variável Aleatória Bom Eu vou ter Que Basicamente Ver Se Esse Par C É Sorteado Para cada Uma Dos Posts E Vou ter Que Somar O Resultado Desses Sorteios Essa Soma De Sim's E não De Inns E zeros É Basicamente Essa Variável Aleatória Se você Lembra De Estatística Talvez Você fale Isso aqui Parece Com uma Binomial Eu tenho N Sorteios Com uma Probabilidade P Aqui tem Uma pequena Diferença As Probabilidades De que C e E Sejam Sorteados Elas vão Variar De Posto Para Posto Então Proposto 1 Eu tenho Uma Probabilidade Proposto 2 Eu tenho Outra Proposto 7 Eu tenho Outra Nesse Caso A Distribuição Temos Para Se Saber Se Um Dia Precisar É Chamada Distribuição Com a Som Dinomial Então O que A gente Está Fazendo Para Cada Eu estou Pegando Esse Grafo Original Que eu Mostrei Antes Esse Grafo Original Tem Um Peso Cada Aresta Tem Um Peso Associado Foi O Peso Que Observei Por Exemplo A Aresta Tem Peso 3 Eu Quero Saber Se Esse Valor É Um Valor Esperado Dada Todas As Outras As Outras Coisas Que Eu Estou Mantendo Fixas Ou Se Ele Realmente Indica Alguma Alguma Correlação Entre A Atividade De E Atividade E O que Poderia Explicar Essa Correlação São Amigos Eles Estão Interessados Em Influencers Impostos Semelhantes Então Tudo Isso Poderia Explicar Essa Correlação Bom Como Eu Disse Antes Para Cada Uma Dessas Arestas A A Gente Constrói Usando O Modelo Probabilístico Uma Variável Aleatória Na verdade A distribuição Dessa Variável Aleatória Então Digamos Que Segundo Nosso Modelo De Referência Que O Peso Dessa Aresta Aqui Ele É Zero Com Probabilidade 0.45 É 1 Com Probabilidade 0.38 2 Com Talvez Talvez Não São Nenhum Mas Os números Que eu Falei Aqui Mas Tem Que Somar Um Aqui Bom Aí O que A gente Faz Esse Aqui É o O For Menor Do Que 5% Quer dizer Que Isso Aqui É um Evento Raro Isso Aqui Está Me Dizendo Isso Aqui Raramente Aconteceria No Meu Modelo De Referência Isso Aqui Está Indicando Que B e E Estão De Alguma Forma Coordenados Seja Lá Por qual Razão Então Se Esse Peso Está Abaixo Desse Limear Eu Descarto Jogo Fora Essa aresta É Uma aresta Aleatória E se Ele Está Acima Desse Limear Eu Retenho E Aí Pegando Esse Grafo E Aplicando Esse Processo Eu Obtenho Esses Dois Eu Obtenho Essa Espinha Dorsal O Grafo Backbone Aqui E Olha Só Como A Coisa É Bem Mais Limpa A A Consegue Observar Realmente As Comunidades É Claro Que Isso Aqui É Um Exemplo Só Uma Ilustração Mas Dá Um Ponto Essa Noção De Que É Muito Mais Fácil Olhar Para O Grafo Depois Dessa Limpeza Bom E Aí Depois Que Você Tem O Backbone Você Roda O Seu Algoritmo De Detecção De Comunidades Favorito Pessoal Gosta Do Venta É Famoso Mas Tem Coisas Mais Sofisticadas Mais Recentes E Aí A gente Consegue Identificar Esse Grupo Essas Comunidades Finalmente Você Pode Fazer A Análise Dessas Comunidades E Comparar Com As Comunidades Que A gente Teria Obtido Se Tivesse Usado O Grafo Original Por Exemplo Não Vou Entrar Em detalhes Dos Dados Mas Políticos Influencers No Instagram No Brasil E 80 Políticos Na Itália No Instagram Itália E Uma Coisa Que A gente Observou Que Os Brasileiros Comentam Muito Mais Que Os Italianos E A gente Comparou Também Com Influencers Não Políticos Acho Que A gente Pegou 80 Não Políticos E Fez Essa Comparação Tanto Para O Brasil Quanto Para Itália A A Gente Olhou Também Para Esses Basicamente Para Construir O Gravo De concometos A Gente Olhava Para Uma Semana Porque Uma Semana segue Um Determinado Padrão Você Tem Um Padrão De Comportamento Durante Semana Ou O Padrão Durante O Fim Semana Então A gente Repetia Pegou Essa semana E Criou Como Se Se Snapshots E Aí Analisou Cada nesses testes. Só para dar uma ideia de volume de dados, quando você olhava para o número de posts dos políticos ao longo das semanas analisadas no Brasil, a gente tinha esse comportamento aqui, variando de 600 até 2.400 posts. Agora, já os influencers não políticos tinham bem menos posts nesse período eleitoral. E aí dá para adivinhar o que é semana 5 e semana 8 aqui, o que são essas semanas, correspondem ao primeiro e segundo turno da eleição presidencial aqui no Brasil. Então, você tem um pico na semana da eleição e aí seguindo de uma queda até que os políticos passam a comentar, a postar menos até do que os não políticos. Comportamento similar na Itália, com a diferença que não era eleição presidencial, aqui na semana 7 a gente tinha a emissão para os representantes da União Europeia. Então, a gente fez diversas análises nesse artigo e tentou entender, caracterizar um pouco dessas estruturas que emergem ao redor dos políticos. Então, a gente pode olhar para medidas de redes complexas, por exemplo, a gente comparou o que acontece quando a gente pega a rede original, a rede original de Colcomentos, onde tinham 37 mil nós, você tem para o Brasil, você mandou 37 mil nós, 74 milhões de arestas, e a gente rodou a detecção de comunidades, usando nuvem, obteve apenas seis comunidades, quer dizer, número relativamente pequeno, dado aí números de políscos, e uma modularidade muito baixa. O que é modularidade? É uma medida de qualidade das comunidades que você detectou. o máximo seria um, quando você só tem arestas dentro das comunidades, não tem arestas entre comunidades. E aí a gente fez o mesmo processo aqui com a nossa espinha dorsal, após a remoção das arestas aleatórias. E a gente reduziu um pouco o número de nós, mas reduziu de maneira significativa o número de arestas. A gente está olhando apenas para 1,4% das arestas. A gente obteve 19 comunidades, e apesar desse número bem maior de comunidades, a modularidade obtida, a qualidade dos nossos clusters, foi muito maior. Eu sei que existem determinados problemas com modularidade, mas a gente olha para outras medidas também que ajudam a... que corroboram a ideia de que realmente a gente extrai alguma informação, extrai algum sinal dessa rede de co-comenters quando usa esse processo. bom... vou pular isso aqui, em função do tempo, para a gente ter mais tempo para poder fazer perguntas, se for o caso. E só alguns exemplos de análises que a gente faz. A gente queria saber se as comunidades estavam interessadas nas mesmas coisas, nos mesmos influencers, nos mesmos posts. Então, aqui a gente organizou 19 comunidades encontradas. Eu acho que tem duas comunidades que a gente tirou aqui, porque tinha um número relativamente pequeno de usuários, não eram muito representativos. Mas, então, olhando para essas outras 17 aqui, a gente organizou uma espécie de endrograma em relação aos influencers, aos principais influencers que apareceram aí nesse período eleitoral. E aí, a gente olha aqui para uma determinada comunidade, vou mostrar aqui um exemplo. Aqui nas linhas, a gente tem as comunidades, e nas colunas, a gente tem os influencers. Então, cada quadradinho desse aqui, cada retângulo, mostra para a gente a fração de comentários daquela comunidade que foram para aquele influencer. Então, estou olhando aqui para a comunidade 12, cuja maior parte, acho que a maior parte dos comentários vão para o Alvaro Dias, que foram para o Alvaro Dias. Bom, então, a gente vê aqui acho que 13 comunidades bastante focadas aí no exposto do Bolsonaro. E aí, eu vou mostrar. E aí, a gente pode perguntar o seguinte, poxa, mas 13 comunidades com foco no mesmo influencer, será que esse método proposto está fazendo alguma coisa que faça sentido? E aí, a gente construiu uma visualização parecida, mas olhando para os posts em que as comunidades têm um foco maior. E aí, a gente vê que uma comunidade 3 tem foco naquelas passeatas, naqueles protestos. e a comunidade 7, por outro lado, tem foco na discussão do racismo, que foi outra questão muito discutida lá na época das eleições. Bom, vou tentar não falar muito. E aqui, a gente tem comunidades que são que não são concentradas nos mesmos políticos. você tem aqui, principalmente nesse pedacinho aqui de baixo, você tem uma comunidade formada aqui em torno do Cabo da Ciolo, uma aqui do Ciro Gomes, outra do Radar. E a gente só consegue extrair as comunidades tão bem definidas assim, usando um método proposto no artigo. Tem outras visualizações interessantes, que mostram o próprio backbone em si, colorindo as comunidades, segundo, colorindo os usuários segundo a comunidade que eles pertencem. E a gente vê comunidades que estão mais próximas uma da outra, e tem normalmente uma interseção maior, e comunidades que estão mais separadas aqui, então, essas aqui são do Bolsonaro, essa aqui do Radar, e essa aqui do Ciro. Bom, tem outras análises que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas que são bacanas, que mostram como é que essas estruturas evoluem ao longo do tempo, a gente olha para medidas como persistência, informação mútua normalizada, e a gente consegue ver como é que essas comunidades surgem e desaparecem. bom, o que a gente viu até aqui? A gente viu que é possível, que é muito difícil, na verdade, detectar comunidades de usuários no Instagram, porque a gente não observa, não observa diretamente as relações de quem segue quem, quem é seguido por quem. No entanto, usando o modelo nulo, eu consigo olhar para a rede de cocomentos e separar aquilo que é sinal daquilo que é ruído. E o modelo de gráficos aleatórios proposto, ele é bacana porque ele controla por esses três efeitos, com a definição, o efeito do tamanho da audiência e do influência, popularidade dos poucos e engajamento dos usuários. por mais que você não esteja trabalhando nessa área, você estiver modelando gráficos, estiver modelando dados reais que podem ser representados como gráficos, tem que sempre ter em mente o que é sinal do que é ruído. Como é que eu construo um modelo de referência que captura um pouco o ruído dos meus dados. Então, acho que essa talvez seja a lição principal dessa parte. A gente não tem muito tempo, eu acho, então, queria falar rapidamente de um segundo trabalho que também tem a ver com essa minha linha de pesquisa, de utilizar grafos para modelar dados reais e técnicas de modelagem estatística para tentar fazer sentido desses dados, fazer previsões, fazer análises e vamos ver como é que isso acontece em termos da ciência no Brasil. tal vez vocês não sejam familiarizados com termos research spaces, um espaço de pesquisa, mas a ideia de mapear o conhecimento científico, as áreas da ciência e como elas estão relacionadas entre si. Isso parte da premissa de que o conhecimento científico não é um bando de áreas isoladas, tem a matemática lá, tem a computação aqui, essas áreas conversam entre si e elas evoluem juntas. Certo? Então, a gente percebe naturalmente que determinadas áreas realmente são mais distantes do que entre si. Eu posso me arriscar a falar alguma coisa aqui de estatística, de matemática, mas eu não me arriscaria a falar nada de história, sei lá, educação física, por exemplo. Bom, de qualquer forma, entender como as áreas se conectam é muito importante quando você pensa em alocação de recursos financeiros e alocação de recursos humanos. Imagina que você está lá no papel do CNPq, do CAPES, e quer definir qual vai ser o orçamento para uma determinada área X. Certo? As áreas, elas não são isoladas. As áreas, você tem um plano de como é que a ciência evolua, a pesquisa no Brasil evolua, mas quando você investe uma área, você acaba de uma certa forma fomentando áreas correladas também. E se você estiver, por exemplo, tentando compor uma equipe para enfrentar um determinado problema, sei lá, problema da pandemia, você tem que entender como é que essas diferentes áreas se complementam. a gente se envolvia junto com uma aluna que terminou a graduação agora, o Francisco, esse trabalho que foi publicado não tem nem um mês na Plus One, que é uma revista multidisciplinar. E o trabalho ficou muito interessante, tem que mencionar que ele teve auxílio de um programa da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, e eu recomendo, claro, que vocês deem uma olhada se tiver interesse. Bom, qual grafo? A gente está interessado, então, em montar esses, em entender como é que a ciência no Brasil está relacionada nas diferentes áreas da ciência. e agora a pergunta de novo, qual o gráfico para o qual a gente vai olhar? A gente tem pesquisadores que publicam artigos, esses artigos saem em determinados veículos científicos, que são revistas, anais de conferências, e esses veículos estão associados a diferentes áreas. Esses mapeamentos aqui, os veículos para os campos da ciência, você consegue encontrar em base de dados como escopos, por exemplo. Então, a gente usa, obviamente, qual o dataset? O Lattes, coleta dados do Lattes para poder fazer essa nossa análise aqui. Então, esse aqui é o grafo, e os modelos existentes para os modelos existentes para os search maps, eles descrevem os pesquisadores em função das diferentes áreas, dos diferentes campos da ciência. Então, o que a gente, falando rapidamente dos modelos, os primeiros modelos surgiram lá no século XIV, com um filósofo e lógico matemático chamado Ramon Lu, que criou a pintura do Ramon, e criou essa árvore da ciência com os campos científicos que existiam lá na época. Isso baseado em que dado? Baseado lá no que ele conhecia. O cara era filósofo, ele construiu, falou que a ciência está relacionada dessa forma. Os modelos mais recentes, tem dois trabalhos super recentes, um de 2016 e outro de 2019, que propuseram modelos baseados em dados, para diferentes bases de dados, e propõe um modelo para criar esse mapa, esses espaços de pesquisa. bom, o fato é que esses dois trabalhos tem um de 2016, que é um modelo frequentista, e um de 2019, que é um modelo baseado em embeddings, baseado em representações latentes de nós, e eles nunca foram comparados, eles foram feitos com base em premissas diferentes, detodologias diferentes, e conjuntos de dados diferentes. Então, a gente queria entender qual desses modelos é melhor, e usá-los para analisar a ciência do Brasil, usá-los para analisar como é que as diferentes áreas de pesquisa do Brasil estão relacionadas. Esse segundo modelo aqui, ele é baseado em uma técnica chamada StarSpace, que não tem nada a ver com espaço, ele é um modelo proposto pelo Facebook Research, tem um código para quem estiver interessado, mas ele é um modelo genérico para gerar embeddings, representações latentes, seja de texto, seja de gráficos, seja de imagens, então, eles, tem esse modelo que foi usado nesse segundo artigo. Como é que a gente avalia esses modelos de estado da arte? Considerando uma tarefa de previsão, quero prever, por exemplo, que um determinado cientista ou uma determinada instituição ou um estado, uma região geográfica, vai se tornar ativa em uma determinada área de pesquisa no futuro. E eu consigo avaliar esses modelos segundo a capacidade deles de prever corretamente isso. A gente usou os dados do LAT coletados desde lá dos primórdios do LAT em 1990 até 2017 e analisou a evolução do espaço de pesquisa no Brasil. Será que o Brasil é mais parecido com os países desenvolvidos ou será que a ciência parece mais com países em desenvolvimento? Então, a gente lupa esse tipo de coisa. Eu vou pular isso aqui, os modelos, embora eles sejam super interessantes. vou adiantar para vocês que o modelo mais antigo, o modelo frequentista, que não é baseado no StarSpace do Facebook, foi um modelo que não funcionou melhor. Ele deu previsões muito boas. Para quem está familiarizado com medidas de aprendizado de máquina, deu um AUC próximo de 0,90 e quando a gente faz previsões de que áreas que um cientista vai entrar em determinado momento. Eu imagino que alguns dos telespectadores sejam alunos, professores da UF, então, pedi para o Francisco montar esse gráfico que mostra diferentes áreas estão agrupadas por áreas médicas, áreas de ciências da vida, biologia, ciências da vida, engenharias e ciências sociais, e a gente consegue ver a fação de campos em que a UF é especialista, tem especialidade, expertise dentro dessas áreas. Então, a gente consegue ver uma forte presença da engenharia e das ciências sociais aqui na UF, que pelo menos é o que eu me recordo da UF. só comparando aqui com a Fundação Oswaldo Cruz, na Oswaldo Cruz a gente tem as áreas médicas e as áreas aqui de imunologia, farmácia, muito mais envolvidas do que essas outras duas áreas aqui. Preparei aqui uma surpresa para o mundo, usei o modelo para fazer previsões de áreas em que ele ia entrar em 2014 e 2016, então, tem aqui top 10 previsões do modelo frequentista e top 10 previsões do modelo de imbéco. Aqui no modelo de frequentista a gente diz aqui mídia, tecnologia, processamento de sinais, sistemas de informação, teoria da computação, inteligência artificial, interação homem-máquina, computação visual, reconhecimento de padrões, lógica e aqui a gente tem algumas áreas que aparecem também no anterior e algumas áreas um pouco mais distantes, eu diria, não sei, energy engineering, power technology, controle e utilização, geometria e topologia, ele vai poder dizer aí qual dos modelos deu o melhor resultado para ele. Bom, gente, é isso, queria abrir para perguntas, agradecer a paciência, espero que paciência e participação, espero que todos estejam bem e seguros aí nessa difícil período que estamos passando, tá bom? Beleza. Olá, Fabrício, muito obrigado pela palestra, em especial pelas análises aí apresentadas a respeito da UF, e a meu respeito, depois eu vou olhar com mais calma para saber, por exemplo, onde eu deveria dedicar estudos, de repente, ele acerta mais do que eu. O que o modelo faz é olhar as áreas que você tem relacionadas às áreas que você tem de expertise e baseado no que outros pesquisadores fizeram, outras transições que eles fizeram tentar prever o que você vai fazer, mas ele não é nenhum tipo de recomendação, tomaria, é claro, eu sei que você sabe disso, mas tomaria cuidado com isso. E quanto ao outro gráfico lá sobre a UF, que parece ser bastante razoável, a gente tem a computação aí aparecendo, que é bem interessante, se destacando aí, mas essas áreas que você tem de física. Quase 100%, aqui dentro da computação. É, exatamente. Mas, enfim, bem interessante esses seus resultados, muito obrigado mesmo pela NASA, muito obrigado pela palestra, sensacional a palestra, muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui se a gente tem algumas perguntas, eu particularmente tenho algumas perguntas a serem feitas sobre o trabalho anterior, eu vou começar pelo trabalho anterior. se você pudesse voltar ali naquela 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 ilustração que você exemplifica a criação do modelo, né? Lá do primeiro trabalho. Vamos lá. Acho que tem um jeito mais fácil de passar, mas eu não. Isso, é bem esse aí. Aí uma uma dúvida que eu tenho aqui, não sei se eu me passei ou se você pulou, o que que acontece? Aqui a pessoa comentou em cima do comentário de alguém? Você pode dar um reply no comentário, não é isso? Isso. Mas aí você também considera isso como sendo um comentário do post. Isso, também considero como um comentário do post. Da maneira como a API do Instagram disponibilizar as dades, a gente não conseguia distinguir o que que era um reply, né? O reply normalmente aparece em arroba o usuário que você respondeu, né? Então, a gente não conseguia distinguir um reply de uma menção normal, né? Um novo comentário que tivesse fazendo uma menção. Então, na verdade, essa aresta aqui eu não considero. Ah, tá, você não considera aí essa aresta, então. Você considera como se tivesse ligado direto ao post. Tá. E aí, outra dúvida sobre a montagem do modelo, a criação do modelo. Se eu tiver mais de um comentário na mesma foto, isso muda a minha probabilidade lá do engajamento? Muda, muda. Esse é um detalhe importante, né? E, tô tendo a lembrar, mas eu acho que tinha alguma limitação de a gente considerar vários comentários dentro da mesma, dentro do mesmo post, né? o que a gente faz na verdade é só olhar se o usuário comentou ou não, né? divinariza a coisa, porque senão o modelo ia ficar muito complicado. Tá, então, assim, ter mais de um comentário não muda em nada no modelo, quer dizer, na probabilidade, no P lá, né? Isso, não muda, porque o que a gente fez foi apenas olhar uma variável indicadora e dizer se ele comentou ou não. Ok, ok. Tô acompanhando aqui pra ver se tem... É... Antes de eu fazer minha próxima pergunta, temos uma pergunta aqui do... da audiência do Ronald. Olá, Ronald, obrigado aí pela lembrança. Ronald foi aluno da UF. Eu lembro do Ronald, o meu aluno me orientando e ele tá atualmente fazendo doutorado na UFMJ e tá pra ir, esperando a pandemia passar pra ir o MES. né? Então, não sei se você sabe, mas aqui a pergunta pra ele, né? Oi, Fabrício, muito bacana, uma dúvida. A função que você procurou maximizar pra detecção de comunidades foi a modularidade de Nilma? Essa é uma excelente pergunta, né? Existem... Isso... Só recapitulando, Depois de extrair o backbone, a gente usa detecção de comunidade pra fazer essa distração. A gente usou o método de Louvain e eu não sei se ele tem outras parametrizações, mas a princípio, acho que o default dele é usar modularidade, sim. Porque tem determinados problemas, né? Por exemplo, a modularidade tem um limite de resolução. Ela não consegue detectar comunidades muito pequenas, por exemplo. Existem outras métricas, sim, mas realmente foi uma coisa que a gente não explorou. Tem até um artigo super recente de um método que bate e o governo em vários aspectos e seria interessante, né? De repente, eu consigo convencer alguém, algum aluno a estudar esse novo método para ver se ele tem comunidades um pouco diferentes nesse tema. O Ronald conclui ainda, só eu me passando em colocar para você fazer a resposta completa, mas ele diz que se sim, dado que ela possui limites de resolução, por exemplo, o valor máximo pode ser bem diferente do melhor particionamento, quando as comunidades possuem tamanhos de ordens distintas, né? Aí, concluindo, ele seria o caso utilizar outras técnicas ou os resultados obtidos são satisfatórios. Eu acho que está alinhado com o que você falou. Isso, essa análise que a gente fez posterior indica que os resultados são satisfatórios, a gente observou o que a gente esperava, mas seria interessante de repente ver se eu acho que muda muita coisa com o outro método. É isso, aí, talvez, esteja alinhado com a minha próxima pergunta, se você vocês pensaram, tentaram desenvolver algum tipo de aplicativo que permitisse, isso é uma ideia que está, talvez, não sei se é possível quando eu sou grande usuário do Instagram, mas você desenvolver algum tipo de aplicação que, dada a permissão do usuário, entrasse na conta e visse quem são os seguidores daquela pessoa, né? Dada a limitação do Instagram, para saber se aquele modelo estava tentando, estava se aproximando, por exemplo, conseguiria inferir que aquela pessoa está seguindo a outra realmente, né? E está realmente, né? Seria alguma forma de validar o modelo de vocês, né? Seria alguma forma de validar esse modelo? Entendi. Bom, a gente já chegou a pensar nisso, né? em algum aplicativo que pede esse acesso. Seria interessante, seria interessante como uma forma de validação, sim, porque a gente está colocando aqui vários usuários numa mesma comunidade, né? E a gente faz isso com base em comportamento correlacionado, certo? Eles estão fazendo coisas que indicam que, como eu disse, eu não sei exatamente por que eles estão nessa mesma comunidade, né? Se eles, se eles são, se eles conhecem ou não, né? Eu sei basicamente que eles têm interesse dos mesmos influencers, que eles comentam nos mesmos posts, certo? Mas seria muito interessante ver se eles realmente se conhecem, né? O quanto que esse meu modelo serve para dizer isso. Se eles seguem um ao outro, por exemplo. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que alguma forma de validação seria bem interessante. E aí, como minha última pergunta aqui, se vocês pensarem em usar esse mesmo modelo para outras redes sociais, né? Assim, a Facebook, Reddit, alguma outra rede social, se vocês tiveram acesso e o que se começaram a fazer e se já tem algum resultado para eliminar sobre isso. Certo. Essa é a seguinte pergunta. O modelo que eu apresentei aqui, ele é um modelo geral, ele não tem, talvez, nenhuma característica que seja específica do Instagram, né? Então, outras redes, a gente tem posts, tem comentários, tem influências, tem usuários, né? Uma, assim, como eu falei lá nisso, a gente pegou o Instagram porque era mais fácil de coletar, porque é uma rede que estava crescendo, que continua crescendo, etc. A gente não começou a fazer isso com outras redes, né? Embora o grupo aqui, né, no qual o autor da FMG tem acesso ao crowds, tem algum, conseguiu coletar dados no Facebook, se eu não me engano, a gente não consegue nem dizer, ter algum tipo de identificação anonimizada nos comentários, né? Então, realmente, fica muito difícil dizer que, ah, esse cara comentou nesse post e comentou nesse outro post, né? Então, eu acho que o que dificulta... Mas no Twitter varia, e ele é bastante politizado, no Twitter, eu acho que ele é bem politizado, né? Sim, 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 é verdade. Daria para fazer assim, seria uma coisa interessante. A gente não está fazendo, se alguém tiver interesse, eu certamente tenho interesse nesse tipo de coisa também. Fica a dica aí, realmente, quem quiser estender aí os trabalhos e trabalhar com o Fabrício, certamente, é um tópico interessante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente, Fabrício, para não deixar ninguém sem pergunta, não sei se alguém postou alguma pergunta anterior. Tinha gente que perguntava, fez uma pergunta, se dava para identificar, por exemplo, um grupo político como o MBL, né? Deixa eu ver aqui. É, essa, não sei, não foi uma coisa que a gente olhou, né? Parece que, teria que olhar um pouco para o texto, né? ou então você ter uma lista de perfis, né? Construir manualmente uma lista de perfis da MBL e depois cruzar com essa lista, né? Seria até uma coisa interessante, né? Qual dessas comunidades é o MBL? Acho que é legal, assim. Uma coisa que talvez fosse interessante, assim, um possível trabalho futuro, né? É tentar usar algum classificador de linguagens, né? E tentar ver o que é que aquele grupo comenta, né? Ou se é possível ter alguma percepção de sensação ou classificação sobre aqueles comentários, né? Porque às vezes o pessoal comenta de forma a apoiar aquele comentário ou aquele candidato, no caso da política, né? Mas outra de forma a criticar, e será que é possível trazer algum tipo de intuição aí sobre esse tipo de... Esse é um excelente comentário, e a gente vem trabalhando nisso desde que saiu esse artigo aqui, pra tentar entender, né? O que as pessoas falam e qual o sentimento delas, né? Das comunidades em relação aos influencers. Certo? E... É bastante interessante, não vou adiantar aqui nada, mas você tem toda razão, isso é uma coisa muito importante de se olhar. Você pode ter duas comunidades que estão, sei lá, praticamente nas mesmas influências, só que uma positiva e outra negativa. É, exatamente. E talvez você pudesse criar uma outra definição de como é que as pessoas você tem no seu modelo uma única comunidade que você pudesse separar entre os críticos e os apoiadores, né? Exato, exato. A partir de uma segunda camada de avaliação ou uma segunda camada de... Perfeitamente. agrupamento, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, que é de um outro Ronald, né? Como esse modelo lida com usuários com a diferença entre os nós com poucas ligações versus os hubs em seus gráficos? Ele consegue generalizar para outros nós baseados em alguma similaridade? Tá. Como é que ele lida... Alô, Ronald? Ronald é meu aluno, esse que fez essa pergunta. Como é que ele lida com os usuários levando em consideração a diferença entre nós com poucas ligações e o user? Essa é uma das maiores preocupações que a gente tinha quando pensou no modelo probabilístico. Se a gente não tivesse esse modelo nulo, o que que ia acontecer? Um usuário que comenta muitos posts, ele ia ter aresta para todo mundo e ele basicamente ia agregar várias comunidades em uma única comunidade gigante, digamos assim. Então, o que a gente está fazendo com esse modelo probabilístico que está aqui no slide é justamente controlando esses fatores que impactam a chance de dois usuários aparecerem no mesmo post, certo? De modo que usuários muito ativos têm uma contribuição diminuída, reduzida, e usuários pouco ativos têm uma contribuição aumentada. Ele tem... Essa é a preocupação, uma das preocupações principais que você tem que ter trabalhando com esse tipo de data. uma última pergunta, Fabrício, agora prometo que é a última mesmo, você mostrou aí algumas análises com algumas métricas de redes, de redes complexas, por exemplo, mas vocês se limitaram a essa, essas métricas, e se vocês usaram outras métricas, qual a interpretação que você dá para essas métricas? Por exemplo, você poderia interpretar ali como dois hubs muito distantes ou pouco distantes dentro da política, o que será que... Quem serão essas pessoas? Aqueles dois hubs mais distantes, por exemplo, quem são? São candidatos muito pouco populares ou são pessoas muito divergentes politicamente, extrema-direita, extrema-esquerda? Talvez não, porque tem aquela questão do cara que comenta por ser crítico e apoiador ao mesmo tempo, que traria essa ligação entre esses dois, né? Então, o que será que essas medidas de redes complexas, essas métricas de redes complexas poderiam ser interpretadas? E se vocês fizeram alguma coisa nesse sentido? Seria, não ser. Eu estou... Eu acho que no trabalho, no artigo publicado, tem outras métodas também, certo? E... Mas a gente não olha para a distância entre... entre comunidades em si, né? Eu acho que a gente tenta caracterizar esse gráfico da espinha dorsal, o backbone, e tem esse... Tem uma certa dificuldade em interpretar a distância porque, como você falou, tem esses nós que agem como pontes em comunidade porque eles estão ali aplaudindo um candidato e criticando o outro. Então, você tem muitas dessas ligações. Inclusive, é um problema interessante de tentar identificar automaticamente esse tipo de usuário. Mas, voltando para a pergunta, eu acho muito complicado analisar essas métricas, tentar interpretar essas métricas sem levar em consideração o que é que os usuários estão falando. O objetivo que a gente tinha aqui era bem definido no sentido de tentar identificar usuários que tenham um tipo de comportamento correlacionado. Mas, é um ponto super interessante, acho que é uma questão bem aberta para o futuro. Bom, aqui o Ronald faz mais uma pergunta, curiosidade, aposição binomial incidental consequente do método escolhido ou método de geração do backbone que foi direcionado de modo a se adequar à atuação binomial e para completar, por exemplo, por talvez ter melhor tratabilidade matemática. Certo. Bom, tem algumas simplificações, sim, que a gente fez para que ela se tornasse um modelo mais tratável. em particular, a gente está interessado em saber, por exemplo, qual a probabilidade de que os comentários C e E apareçam no post 1. E aí, a gente vê que calcula essas probabilidades de maneira independente, para C e para E, multiplica essas duas, e essa simplificação, da probabilidade conjunta funciona quando o número de comentários é grande. Se a gente não fizesse dessa forma, eu realmente teria que fazer esses sorteios todos, e aí o modelo ia ficar, assim, a complexidade computacional para você fazer qualquer tipo de análise é aumentamento, se tiver a função muito grande, muitas arestas, não ia funcionar. uma coisa curiosa em relação a sua pergunta é que a gente calculou essas probabilidades, entendeu que o peso era essa variável aleatória cuja soma, cujo valor era a soma dessas bernulhas com diferentes pês, mas a gente levou o tempo para se dar conta de que essa era uma distribuição conhecida, e pelo fato dela ser uma distribuição conhecida, ela tinha aproximações muito boas, baseadas na normal, que a gente acabou usando também, porque a própria apuração binomial é complicada, existe uma soma combinatória de termos para você calcular, por exemplo, esse threshold que a gente colocou aqui. Então a gente aproxima por um normal e aí tudo funciona perfeitamente. legal. Bom, Fabrício, eu acho que a gente já exauriu todas as perguntas, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelo excelente palestra, os dois trabalhos super interessantes, obrigado pelo tempo dedicado na análise do nosso departamento e da minha em particular, e parabéns mais uma vez pelo trabalho, você, os seus alunos, aos colaboradores e fica aí, deixa aberto para um comentário final seu e antes a gente se despedir. Certo, eu queria agradecer novamente, é legal falar desses assuntos e legal ter esse momento de basicamente conversar sobre ciência, conversar sobre pesquisa pesquisa, e aqui acho que no segundo momento foi quase uma meta-linguagem, a gente falou de pesquisa sobre estudar como a pesquisa, como é a pesquisa no Brasil. O comentário geral assim é que acho que fica cada vez mais claro que esse tipo de análise em gráfico é muito importante porque os dados são correlacionados, a gente não pode olhar para os nós, não pode olhar para as áreas da ciência, usuários da rede social, de maneira isolada, a gente tem que entender como é que é o comportamento conjunto deles para poder fazer previsões melhores, para poder basicamente entender o comportamento humano de maneira cada vez mais precisa. Então, fica aí a dica para quem não sabe o que vai estudar ainda, o que vai pesquisar, que essa é uma área super quente e tem muita coisa aí na área de graph embeddings. Bom, é isso. Beleza, Fabrício. Muito obrigado a você, a todos, muito obrigado pela audiência e fiquem atentos para as próximas palestras e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.